11 horas e 51 minutos, a gente já volta com o programa da comunidade falando do nosso agora premiado que hoje tem, olha, um bolo da vovó Tereza. Qual é o sabor desse bolo aqui? Eu acho que é bolo de brigadeiro, viu? Se eu bem conheço esse bolo, tem aquele recheio dessa largura de brigadeiro pra você que tá aí do outro lado. É muito fácil participar, viu? Você vai ligar pra 3307-3951, 3307-3952 e vai dizer pra Ingrid que tá atendendo o telefone eu quero participar do agora premiado. E na hora que eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Ouviu aí? Bolo da vovó Tereza. Você encontra o bolo da vovó Tereza no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Tá aí o endereço pra você que tá querendo acompanhar, olha, tá bem aí na sua tela, olha. Todos os telefones do bolo da vovó Tereza, então não dorme no ponto não. Esse aqui pode ser seu, se eu disser alô e você disser bolo da vovó Tereza. Só ligar pros números, nada de WhatsApp, tá, minha gente? Hoje não é WhatsApp, hoje é pelo nosso número. Liga e diz se quer participar. Na hora do agora premiado, a gente vai te ligar. Eu vou dizer alô e você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza. São 11 horas e 52 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer pra você agora todas as notícias do que aconteceu na cidade e principalmente das informações que você precisa ter aí pra poder ficar por dentro do que aconteceu. Ainda tem muita coisa hoje. Tem ronda policial no programa da comunidade, tem as notícias da capital e do interior. Tem a sua participação, é claro, pelo 991537959. Tem os nossos telefones onde você também participa. Liga, dá seu recado, faz a sua denúncia, dá sua sugestão. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, vamos lá que a gente já amanheceu aí com mais um acidente ali no viaduto Ayrton Senna. Mais uma carreta na hora de fazer a curva pra pegar ali a Paraíba e principalmente trazer aí pra você chegar ali no lugar que queria ir ou lá pro Parque 10 ou lá pro Parque das Laranjeiras. Tombou! E o pior, não só tombou, como feriu duas pessoas. Quem vai trazer os destaques e as informações pra gente aqui na tela do programa é a Marquilze Pereira que foi lá conferir e vai trazer todos os detalhes dessa notícia de mais essa carreta que acabou tombando lá no viaduto Ayrton Senna. Marquilze Pereira. Pois é, foi isso mesmo. A carreta vinha da Efigênio Salles pra pegar Humberto Caldeiraro Filho. Exatamente aqui nesse trecho o container tombou e toda a carga que estava ali foi parar no chão. São placas de MDF. E aí o ônibus que vinha no sentido CSU do Parque 10 acabou atingido. Quatro pessoas que estavam na parte da frente ficaram feridas. Duas senhoras, um homem e uma criança de dois anos. Eles foram socorridos e levados para o pronto-socorro. Aqui todo o trânsito foi interditado, o tráfego tá bem complicado nessa área. E essa aqui é a carreta. O motorista, segundo agentes do Manaus Trans, teria saído na hora. Fugiu do local. Então eles apuram ainda o que deve ser feito. A perícia está no local pra verificar o que pode ser feito nessa situação. Mas uma coisa é certa. A engenharia vai avaliar se o tráfego de carretas pode continuar nesse trecho. Porque ele não é proibido. Marquilze Pereira, para o Agora. Muito obrigada Marquilze Pereira. É o segundo acidente, minha gente. É o segundo que acontece ali naquele mesmo trecho. Justamente nessa curva ali da Efigênio Salles. Pra pegar o Alberto Calderaro. Olha a situação do trânsito. Até agora o trânsito ainda está complicado. O trânsito tá uma perturbação. Se às seis horas da tarde, com essa via aí liberada, ainda complica o trânsito. Imagina com a via parcialmente obstruída. Pelo ônibus e pela quantidade de MDF que foi espalhada ali pela rua. Agora realmente tem que se estudar isso. Da primeira vez foi um carro que estava levando areia. Ele tomou e derrubou areia. Era o Alberto Calderaro justamente nessa curva. Agora, mais uma vez a gente vê a história se repetindo. E dessa vez, com quatro feridos. E uma criança de dois anos, como trouxe Marquilze Pereira. Então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, a gente realmente precisa estudar esse caso. É preciso se discutir junto com o Manaus Trans. Afinal de contas, o que se vai fazer? Vai bloquear o tráfego de carretas nessa hora? Nesse local? Nesse horário? Ela tá trafegando no horário certo? No mesmo lado, na mesma esquina, Ivan. No mesmo lugar. Tem alguma coisa aí, erro de trajeto, ou a carreta tá... Não pode dobrar a carreta aí porque é um perigo. Tem que se ver essa situação. Principalmente. É preciso se saber o seguinte. O peso desse container. Qual era o peso desse container? O motorista tem que saber se ele vai dar conta de fazer essa curva. É uma curva muito fechada. Pra um carro muito grande. Claro que o container ia tomar. O container é carregado. A mesma coisa aconteceu. O mesmo fato. Na mesma esquina. E o Ivan tá até aqui surpreendido. Mas é na mesma esquina. Do mesmo jeito. Do mesmo lado. Então a gente precisa saber se realmente vai ter que se proibir o tráfego de carretas ali naquele local, naquela hora, naquele momento, naquela virada. Ou se realmente a responsabilidade... Dá pra trafegar um caminhão aí vazio? Tava sobrecarregado esse caminhão? Tem que se trazer essas perguntas. Tem que ser respondidas essas perguntas. E principalmente. Mais um caso em que o motorista foi embora. Quem responderia essas perguntas no momento do acidente era o motorista. Mas ele foi embora. E deixou a responsabilidade dele. Foi irresponsável nesse momento. E foi embora. Então é preciso que a gente chegue numa conclusão com isso aí. Mas nós estamos precisando tomar providências. Botar ali um guarda, um agente. Colocar uma câmera do CIOPES pra poder proibir esse tráfego de carretas nesse local. Porque não dá. Da outra vez ninguém ficou ferido, graças a Deus. Mas agora, quatro pessoas foram levadas para hospitais da cidade. Quatro feridos e uma criança de dois anos. E olha a situação do trânsito. Você que tá acompanhando aí as imagens aqui no nosso programa da comunidade. Olha a situação do trânsito no local. Nós estamos falando de uma das ruas de maior movimento. É Alberto Calderaro, minha gente. É a Paraíba. A antiga Paraíba. Então todos os carros convergem pra ir pra poder escoar ali pro Parque 10, Parque das Pegar Recife, pra ir lá pra zona norte da cidade. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. É preciso que o Manaus Trans atue e rapidamente. É o segundo acidente com as mesmas características e do mesmo jeito. E não acaba por aí não. São 11 horas e 58 minutos. Teve mais um acidente hoje de manhã. Mas dessa vez foi na Torquato Tapajós. Próximo ali é a barreira. O acidente envolveu dois caminhões por volta das 10 horas da manhã. E um motorista acabou preso nas ferragens. Tamanha gravidade do acidente, hein? O corpo de bombeiros foi chamado e o SAMU também foi acionado. Foi preciso usar uma pá mecânica pra retirar o caminhão da frente. E principalmente retirar a cabine. O motorista Josemir Bezerra, de 30 anos, foi retirado pelo SAMU e foi levado ao João Lúcio. O estado de saúde dele é estável. Ainda bem. Ainda bem o estado de saúde dele é estável, mas outro acidente. Mais um acidente que causa aí a maior preocupação. E gente, nós estamos falando de acidente envolvendo profissionais do trânsito. Esses homens que dirigem esses carros, essas carretas, esses caminhões, são profissionais. Eles fizeram cursos de direção defensiva, fizeram um curso pra saber como conduzir seus carros e seus caminhões no nosso trânsito. Nós não estamos falando de condutores como eu, por exemplo, que somos condutores de carros de passeio. Estamos falando de quem vive disso. E você que vive disso, você que é motorista profissional, cometer acidentes de trânsito, se envolver em acidentes como estes, é o problema, viu? É preciso se discutir isso bem e é preciso chamar a responsabilidade. São 12 horas em ponto. Boa tarde pra você. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já ligou pra gente? Já está participando do Agora Premiado? Enquanto você liga, enquanto você manda seu vídeo, manda sua foto pelo nosso WhatsApp, eu vou dar uma dica pra você que sabe que essa semana é especial. Estou preparando as dicas logo cedo pra trazer informações pra você e qualidade de vida. Roda aí. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Uma delas me falou, toma calcitrã. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuindo. Descobri que a maioria delas toma calcitrã. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma e me sinto ótima. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo Calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com Calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ouviu aí, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto, porque a Divicon faz uma série de treinamentos, de pesquisas, para poder trazer qualidade nos produtos dela e você chega lá e é engabelado? Não dá. Doze horas e dois minutinhos, você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Mas ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer para você um tiroteio. Um tiroteio que ainda precisa ser explicado e um balanço trágico. Dois policiais mortos, um policial militar e um policial civil. E aconteceu em Iranduba, com a apreensão de mais de 140 quilos de drogas. É já, já, depois do intervalo.